Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Quem não via foda, puta que pariu Quem não via foda, puta que pariu Foi arrebentando, acabando com ela na chora, cadela, piroca, subiu Foi arrebentando, acabando com ela na chora, cadela, piroca, subiu Quem não via foda, puta que pariu Quem não via foda, puta que pariu Foi arrebentando, acabando com ela na chora, cadela, piroca, subiu Foi arrebentando, acabando com ela na chora, cadela, piroca, subiu Foi arrebentando, acabando com ela na chora, cadela, piroca, subiu Foi arrebentando, acabando com ela na chora, cadela, piroca, subiu Hoje a noite é sem massagem, ela falou que é sem gracinha Vai, vai, xaninha, vem, vem, xerequinha, vai, vai Xaninha, vem, vem, xerequinha Vai e vai, Xaninha Vem, vem, xerequinha Vai e vai, Xaninha Vem, vem, xerequinha É o DS de novo Aí cê gosta, né? É o DS de novo Aí cê gosta, né? É o DS de novo Aí cê gosta, né? É o DS de novo Aí cê gosta, né? Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Quem lá via foda? Puta que pariu Quem lá via foda? Puta que pariu Foi arrebentando a capa no cu, ela lancha na cadeira, a cadeira, a piroga subiu Foi arrebentando a capa no cu, ela lancha na cadeira, a cadeira, a piroga subiu Quem lá via foda? Puta que pariu Quem lá via foda? Puta que pariu Foi arrebentando a capa no cu, ela lancha na cadeira, a cadeira, a piroga subiu Hoje a noite é sem massagem, ela falou que é sem gracinha Vai, vai, xaninha, vem, vem, xerequinha 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 Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né?